E o cara é tão focado no game que não pode ver um chocolate que ele já saiu correndo enquanto a Bruna explicava uma resenha sobre a Marília e o Fred Nicasio. Cara, tão perdidos. A galera ainda não sabe quem irá votar, as líderes, né? Ainda não sabem quem irá votar. Larissa insiste em querer votar no Gustavo e na Kay Alves. Bruna não quer. Tem medo do Gustavo e a Kay Alves bater de frente com o Gabriel e acabar derrubando o Gabriel. Então ela quer pegar o mais fraco, por assim dizer, né? Ela quer ir na galera que parece ser mais fraca aqui fora. Por exemplo, o Fred Nicasio ou o Black e por aí vai. Enfim, vem comigo assistir mais um vídeo e olha essa resenha aqui, cara. O cowboy porque é bom de prova e a Kay porque... Também tem essa situação. Não, porque tem essa situação dessas incoerências e desse bagulho. E olha só, calma aí, só que escuta. O Fred falou que ele sentou aqui com a Marília, não sei o que, estava com mais alguém. Aí a pessoa levantou, ele meio que começou, puxou a conversa com a Marília, mas ele falou assim, não tem problema não, o Brasil está vendo. Então, espacinho. Desculpa, desculpa. Eu vou comer. Mas está pronto? Olha lá, o cara caiu fora, mano. Tipo, dane-se. Ah, mas peraí, vamos falar de game. Não, dane-se, quero um chocolate. Cara, enfim, a Marília está totalmente certa, o Brasil está vendo, a gente está vendo o que o Gabriel está fazendo com a Marília. O bagulho de descaso, de deboche, de arrogância, de tratar a mulher mal por causa de nada, não tem motivo. E a gente não vai deixar isso passar reto, não vai. Eu, como eu coloquei aqui no Comunidade, eu botei uma pesquisa, se a galera acha justo, meu. Todo mundo falou que injusto, velho. O bagulho foi massacrante, mais de 80%. Injusto o que o Gabriel faz com a Marília. E você, eu quero saber sua opinião. É legal o que o Gabriel faz? Qualquer coisa que a Marília faça, ele vai lá, critica, bota o dedo na cara. E vocês sabem muito bem que a Marília já está muito mal com isso, ainda mais porque ganhou um monstro. E ainda mais o Fred, cara, que ganhou um monstro do amigo dele, que é o Bruno e a Aline, cara. Por essa eu achei pesado, hein. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, volta mais tarde com mais vídeos. Gente, tamo junto.